É galera, tô aqui no bate-papo, Carlos Nery, Zé Gabriel e Sávio aí, tranquilidade? Beleza! Acabamos de trazer uma caçadinha bem bacana aqui, ó. Deixa eu mostrar pros meninos aqui, ó o tanto que eu rodei, né? Hoje uma caçada com 405, falar dos números aqui, 37 focalizados, 18 abatidas, acabei de finalizar a live e o Carlos Nery atirou nos ursos polares, né? E quando ele atirou nos ursos polares, eu avistei aquele bicho, Carlos Nery, visão de 840 a 910 quilos, Carlos Nery, 115 a 130 de score, vale a pena derrubar o bicho ou nada disso? Faz um teste aí, vai que vale sim. Eu só trouxe 405, cê tá ligado que hoje a caçada foi de 405. E rouba sim, e rouba será que? 115 a 130, esse bicho dá quanto? Acaba marcando o peso máximo? Quanto deu? De 115 a 130, ele tá marcando o peso máximo. Vai dar 125. Olha, Zé Gabriel, deixa a dica, Zé Gabriel, marcou o peso máximo, marcando de 115 a 130 ali, dá quanto um bicho desse, Zé Gabriel, na tua opinião? Então, 120 tem por aí. 125, 10, 120, cê está ligado, já vale a pena pôr ali no high score. E Sávio, dê sua opinião, meu amigo, peso máximo, final de caçada, fim de feira... 127. Eita, aí seria top rank. Vamos ver ali se vale a pena ou não, né? Um tiro só, acho que vale a pena. Um tiro só pra nós olhar o que que deu. Vamos lá, 405 a 60 metros. Vamos ver o que que o Doc nos reserva, rapaz. Caçadinha, show de bola. Abati bastante alce, né? Tem até uma cabritinha ali. Olha. Vamos aí, vamos aí, galera. Vamos ver quanto que dá este bison. Vamos acelerar o passo aqui. Eu, meu Sávio, deu 302 a distância do urso, na 30R. É, não derruba bem. Mas nessa idade aí, eu não sei não. Quanto disparo tu deu no bicho? Deu de dois. O primeiro deu, o primeiro forno, e o segundo deu antichino. Agora tu sabe, Carlos, né? Qual é a arma que eu não tenho aberto mão de levar nas caçadas? É a 7 milímetros. Não a bullpup, a articular daquela. Ele tá falando da boquetinha. Deixa eu colocar. Não, não leva essa aí. Não, não. Essa aí eu não levo. É a Stambeco. Melhor. É a única que eu levo. Oitocentos e setenta e três quilos, filho da égua, rapaz. Olha isso. Olha 120, o número ali do Carlos Nérimos. Olha aí. Caramba, rapaz. Esse eu vou taxidermizar. Rapaz, que bicho, Carlos Nery. Olha só, rapaz. O que ele perde a fiada, mas não perde o amigo. E eu vou comprar aqui as poses do filho. Calma. Calma que eu vou comprar as poses do Bizão, rapaz. Tô chegando aí pra ver. Não, aqui já foi, já, filho. Ah, já coletou, já? Olha isso. Você já coletei. Olha o Bizão aí. Comenta aí, Carlos Nery. Fim de feira é fogo, cara. Você viu? Eu falei. Falei pra você. Emerald 25, deu 20. Que da hora. Zé Gabriel. Tava esperando um bichão desse na caçada, Zé Gabriel. Ah, o Gabriel não tava esperando o bichão. E tu sabe o que que achou aí? Eu nunca espero, mas parabéns pelo abate. Esse aí vale a caçada. Esse aí vale toda a caçada. Parabéns. Galera, acabei de finalizar a live. Ele não queria aparecer na live. Esse bicho tá 115, 130. Um belo de um abate. Então, esse aí sim, Nery. Isso aí vai. Então, tá bom. Valeu, galera. Boa sorte pra vocês aí. Nas caçadas. E agora eu vou finalizar. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.